Oi gente, estamos começando mais um programa Você em Foco e eu quero te agradecer pela grande audiência de todos os dias, você, você mesmo está aí nos acompanhando pelo seu computador de mesa, isso pelo canal tvrio.com.br, também pelo seu tablet, pelo seu notebook, mas você também que nos acompanha carinhosamente pelo seu celular, porque você já baixou o nosso app, se não baixou, baixa correndo, o nosso aplicativo é o Canal TV Rio, muito obrigada pela grande audiência, muito obrigada também a você que nos acompanha pela TV Metropolitana Rio, Canal 12 da NET, pela SJTV, Canal 17 da GESAT, que vai ao ar todo sábado e domingo às 11 da manhã, muito obrigada a você público daí da região serrana, muito obrigada a você da TV 3, isso mesmo, pela Tech Cable, Canal 12, que nos acompanha em parceria com 17 da Unifibra, muito obrigada a você que nos acompanha pela 60 da SumiCity, que é a nossa querida mais TV. Gente, acabamos de estrear na TV Internacional, isso mesmo, exatamente, olha, gente, a TV Internacional, uma TV maravilhosa, é de Portugal, isso, então estamos internacional realmente, né, agora, efetivamente, é, nós estamos entrando aqui no Brasil, transmitindo para o Brasil, todo sexta-feira, às 4 da tarde e também às 6. Olha, mas lá em Portugal, se você estiver me assistindo aí de Portugal, beijo a vocês. Então, lá em Portugal, vocês estão assistindo aí às 9 da noite, mas também às 7. Olha, confusão danada, 7 da noite e 9. Acabamos de estrear, gente, eu peço perdão aí pelas falhas, porque estamos internacional, estou muito emocionada com isso. Beijo no coração a todos que estão acompanhando pela TV Internacional. Beijo no coração. Agora, eu quero agradecer também, aqui, gente, aqui, chama aqui, a nossa grande parceira. Estou falando de quem? É dela mesma, a Noz de Brasil Tchê. Gente, Noz de Brasil Tchê é essa grande fábrica de móveis que existe desde 1989, é, fabrica móveis para escolas, escritórios, isso mesmo, fabrica também para igreja. Olha, e você, quer um móvel com a tua cara? Bem bolado e planejado, é Noz de Brasil. Beijo no coração e muito obrigada pela grande parceria. Eu quero agradecer as minhas convidadas, é ela mesma, a doutora Ana Cristina Campelo, a doutora Sabrina Campos e a cantora Cláudia Amorim, que já vai entrar cantando. Que entre Cláudia Amorim! Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A garganta grita Tentidão excita Devolva a minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de féu Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber O que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada escombro, em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A garganta grita A garganta grita A garganta grita A vaidade excita Devolva a minha vida E morra afogada E morra afogada Em seu próprio mar de féu E morra afogada Em seu próprio mar de féu Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber O que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada escombro, em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa morrer pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Obrigada Muito bacana Quem é o compositor? Criolo Ele é um rapper de São Paulo É de São Paulo? Eu não entendi bem a letra Mas eu achei que ele estava zangado com São Paulo Na verdade ele fala como se fosse qualquer grande metrópole Que as almas são vazias Que só tem a ganança Mas ele mora em São Paulo Então ele falou de São Paulo Conhece bem o que está falando Ele é um grande poeta Mas eu quero mandar um beijo para todos os paulistanos Todos que estão nos assistindo Eu amo a grande São Paulo Nós amamos São Paulo Seria nossa capital? Queria virar um país? Quer dizer É um lugar que realmente prospera É um lugar que cresce Tem grandes trabalhadores É um celeiro de trabalhadores Mas parabéns Pela performance Obrigada Você que me inspirou aqui com esse programa Super legal Então gente Eu quero aqui agradecer a presença Da doutora Ana Cristina Campelo Da doutora Sabrina Campos Que já tive a honra de receber vocês aí No ano passado Em março Foi mais ou menos nessa ocasião Foi mais ou menos nessa ocasião E que bacana Eu lembro que foi numa festa Aliás, produzida pelo grande produtor Cid Camargo Um beijo no coração Cid Camargo E hoje vocês voltam Na época foi uma produção do Dia Internacional da Mulher Do Dia Internacional da Mulher E fizemos uma homenagem a Hebe Camargo Exatamente Foi uma homenagem a Hebe Camargo Uma homenagem Esse sofá aqui ficou florido Porque cada mulher é uma flor Cada qual com perfume E com uma cor diferente Mas cada mulher é uma flor Apesar que a gente pensa que Todo dia é dia da mulher Não é, Sabrina? Com certeza Inclusive Nós estivemos há pouco tempo Ouvindo essa seguinte frase Que o mundo é feito 50% de mulheres E os outros 50% Dos filhos delas Então, realmente Neste ano que vocês estão comentando Nós estivemos aqui Com outras ilustres convidadas Que realmente dividiram conosco Diversos assuntos super interessantes E hoje é uma pelinha Mais uma vez estar aqui no seu programa Um programa muito bem reconhecido Muito bem consultado Aqui é uma casa Onde a gente se sente muito bem Vindo, né? Muito bem recebida Então, muita gratidão por esse espaço Se há realmente esse reconhecimento Um programa bem reconhecido É por conta de Os convidados ilustres Que eu recebo, né? E é claro, vocês Porque quando o convidado é bom Quando a convidada é boa Ela volta Porque a gente faz questão De receber, não é isso? E todas as vezes Que vocês nos chamarem Nós estaremos aqui Com muita alegria E muita gratidão Maravilha Então, eu já vou deixar aqui O convite Não quero que seja Uma vez por ano, não Tem que encurtar Essa visita aqui, tá bom? Tá certo Vamos combinar Vamos ver se a gente estreita Essa visita aí O tempo dessa visita aí Bem, mas aí A doutora Ana Cristina Campelo Juntamente com a doutora Sabrina Campos São co-autoras de um livro Que está aí É isso mesmo É isso mesmo Nós estamos co-autoras Mulheres Extraordinárias É isso? Mulheres Extraordinárias Volume 2 Volume 2 É uma coletânea literária Promovida pela Associação De Jornalistas e Escrituras do Brasil Sessão Rio de Janeiro E ele foi coordenado pela Diandreia Que é também uma mulher fantástica Mostra a capinha para a câmera Para a gente mostrar bem Essa aqui? Isso É para aquela ali? Para essa? Isso, isso Bacana Bonita a capa, viu? De quem é essa arte? É bem sugestiva a capa E na capa tem as fotos De algumas das mulheres Que são objetos do livro Perdão, a arte da capa Já relata o conteúdo, né? Já relata o conteúdo E é um livro muito bem escrito São 91 mulheres Escrevendo sobre 91 mulheres extraordinárias Então, mulheres brasileiras Mulheres de outros países E nós estamos aqui muito contente Com o resultado do livro Que está sendo lançado justamente agora Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres Muito legal, muito bacana E o trecho em que a doutora Sabrina Campos Como é dividido aí dentro Esse recheio, esse conteúdo? Como que é isso? Na verdade, existe uma parte introdutória De mulheres brilhantes Tanto quanto a própria organizadora De Andréa Portugal Que está em Portugal neste momento, inclusive E que na sua gestão como presidente Da AGEB, Associação das Jornalistas Escritoras do Brasil Aqui na coordenadoria do Rio de Janeiro Pôde fazer não só essa coletânea Que é o volume 2 Como também o volume 1 E o volume 1 esteve na 91ª Feira de Lisboa Em Portugal E este volume 2 já estará também Na 92ª Feira do Livro de Lisboa Já programado para setembro Então, estaremos todas as coautoras Estreando esse livro lá Esse livro foi lançado agora Nesta segunda-feira E no dia 7 de março Exclusivamente por conta Da Semana do Dia Internacional da Mulher E conta também com Nesta parte introdutória A própria presidente nacional Iris Lene Morato E, olha que coisa incrível Além de Ilda Flores Mas também a Fernanda Dias Que é filha da Cecília Meireles Uau! Olha só! Vocês também, quando vem Vem para botar a cara no sol mesmo São todas muito fantásticas O livro ficou muito bonito De muito bom gosto E cada uma de nós tivemos o prazer E eu diria a honra De falar sobre uma mulher fantástica O tema que me coube Foi a Condessa Pereira Carneiro Mais conhecida como Maurina O nome dela era Maurina E ela foi a dona do Jornal do Brasil E ela era uma mulher à frente do seu tempo Uma mulher Que responsabilidade Ainda que Condessa Era uma mulher assim Muito simples Muito objetiva Era uma mulher que estendia a mão Para as pessoas Que gostava de ajudar E eu fiquei muito encantada Já era uma pessoa que eu Tinha uma certa admiração E depois então De uma pesquisa Mais bem elaborada E eu queria até agradecer A um amigo meu Conde Tiago de Menezes Que me ajudou muito na pesquisa Ele também é um escritor E o livro A minha parte Ficou muito bacana E eu passei inclusive A admirar mais ainda Essa mulher Fantástica Sou suspeita para falar Porque escrevi sobre ela É verdade Mas a Condessa Pereira Carneiro Foi de fato Uma mulher à frente do seu tempo E eu espero Quando crescer Ser um pouquinho parecida com ela Olha só gente A humildade bateu ali E ficou Então estamos aqui Ilustrando aqui Em nosso telão É a capa Lindíssima De quem é essa arte? Essa toda a arte Foi feita por eles Nós apenas colaboramos Mesmo com o texto Como lhe disse Eu escrevi sobre a Condessa Pereira Carneiro Agora a Sabrina Vai falar um pouquinho também Da personagem dela É, eu quero Estou curiosa Vai lá Sabrina Olha o que eu achei Mais curioso mesmo Foi uma diretora de jornal CEO do Jornal da R1 Escrevendo sobre A presidente do Jornal do Brasil Então realmente Convido a todos A essa leitura Porque são inúmeras Personagens incríveis Eu escrevi Sobre a Imperatriz Maria Leopoldina Primeira chefe De Estado das Américas Gente Só peso pesado Olha, eu vou te dizer Que eu fiquei muito apreensiva De já estar falando Sobre Maria Leopoldina No volume 1 Mas ninguém falou Então eu aproveitei E falei No volume 2 Ela é minha Inclusive porque Já havia feito A sua homenagem A Maria Leopoldina Na própria coluna Do Jornal Diário do Rio Que eu escrevo A vida como ela é Então convido a vocês Inclusive A acessar o jornal www.jornaldr1.com.br Lá tem coluna De todos os colaboradores O jornal É um portal 24 horas de notícias no ar E a doutora Ana Cristina Também tem claro A sua coluna Sobre direitos trabalhistas Eu falo sobre direitos das mulheres E nesse mês Principalmente Que é o nosso mês Esse livro Traz essa homenagem brilhante Também Produzido Pela Rede Sem Fronteiras A Rede Sem Fronteiras Que está no comando Está sob o comando De Andréa Portugal E que leva Os escritores As escritoras Os coautores De todo o Brasil De todos os países De língua portuguesa Para o mundo E este livro Está em mais de 20 países Exatamente Em todo o mundo Sendo recebido Muito bem Graças a Deus Bem gente É uma honra muito grande Estar recebendo vocês Até pela estrada Que eu conheço de vocês Tanto da doutora Ana Cristina Campeu Quanto da doutora Sabrina Campos A nossa querida A Cláudia Morim Cantora Eu conheci hoje Mas está sendo muito bem-vinda Muito obrigada Sinta-se em casa Muito bem recebida Fique à vontade Para interagir no papo Na conversa Agora vou pedir Que a gente assista Um vídeo curtinho Na verdade são Fotos em slides Pode ser diretor Podemos assistir Seus olhos E seus olhares Milhares de tentações Meninas São tão mulheres Seus truques E confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses E apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres Como você Me levam sempre onde querem Garotos não resistem Aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu Sempre tão espertos Perdoa de novo É Só Ficou muito bacana Lindo, né? Essa arte é do nosso querido design David Eu quero agradecer a ele É, David Duarte O David Duarte É maravilhoso, né? É, muito Maravilhoso Vou roubar-lhe aí É um menino muito talentoso A gente gosta muito dele É, eu tive aonde Bater um papo com ele hoje Pelo WhatsApp É Desde ontem que a gente vem Conversando, trocando ideias E ele ajudou muito Nessa produção Maravilhoso Maravilhoso David Duarte É um garoto que tem um belo futuro pela frente Tem Já está pronto, né? Pra vida Já está pronto É só abrir a porta e entrar É, isso aí E eu quero agradecer Aproveitando que ele apareceu ali Naquele Uma das fotos, né? É o pastor Davi Antunes O pastor Davi Antunes Está presente aqui em nossos bastidores Está aqui atrás Das câmeras Mas também já tive a honra de entrevistá-lo, né? Lindo trabalho Cada uma ali no seu padrão Cada foto ali tem uma história, não é isso? Cada foto tem uma história e um propósito E uma alegria e uma admiração pelas pessoas que estão ali E muita gratidão de poder participar disso tudo É isso aí É muito bacana É muito bacana É gratificante, né? Quando a pessoa tem uma história, um peso, um conteúdo em sua carreira Como também a doutora Sabrina Campos A gente não pode deixar de falar E a Sabrina preside um instituto Sim O Instituto Lutando pela Vida E eu queria que falasse um pouquinho sobre o Instituto Eu já conheço Muito bacana Mas para quem não assistiu o programa Quando você explicou Eu queria que você, em poucas palavras E você passasse para a gente O que vem a ser o Lutando pela Vida Olha, muito obrigada, Belinha E doutora Natal Por ter lembrado Realmente é sempre boa a oportunidade De poder falar sobre o Instituto Lutando pela Vida Estou como presidente hoje do Instituto Que está comemorando e dando sua ênfase No projeto Ester Que é o nosso projeto exclusivo para mulheres, meninas, senhoras Onde a gente atende Não só todas as mulheres no geral Mas especificamente as vítimas de violência Então a gente traz um grande trabalho Para reiterar e reforçar autoestima Recuperar o amor próprio A gente fala muito sobre as vítimas de abuso Relacionamento abusivo Então a gente também traz aquele resgate da autoconfiança da mulher Então nós temos alguns parceiros com quem a gente trabalha E que também fala O Instituto é lutando pela vida Não só porque a gente luta pela sobrevivência Para uma vida e uma qualidade de vida Mas também porque a gente tem nas artes marciais Um grande aliado Dessa disciplina e da sua saúde interior Então é muito bacana Que as pessoas venham conhecer o Instituto Lutando pela Vida Através até do nosso site Lutandopelavida.org.br Nosso canal de Youtube Uma Só Voz E agora nós também estamos com uma rádio web Uma Só Voz Então conheça e interaja conosco Nas redes sociais Arroba Lutandopelavida.org.br E no Instagram, Facebook Arroba Instituto Lutando pela Vida Show! E as pessoas podem estar interagindo Ajudando com doações Ou alguma coisa do gênero? Sim! Inclusive, na nossa site física Fica na cidade do Rio de Janeiro Arroba Miguel Couto, número 35 E você pode fazer suas doações físicas De itens de necessidades específicas Onde você também pode se informar Pelo nosso site Pelas redes sociais Inclusive, com uma campanha bem bacana Respeito das próprias vítimas das chuvas Da região serrana Especificamente Petrópolis A gente continua com essa campanha Porque eles continuam precisando de ajuda E através do nosso Pix Instituto Lutando pela Vida Arroba gmail.com Então, eu agradeço Qualquer doação feita de bom coração Com boa intenção De boa fé É sempre muito bem-vinda E nós estamos de braços abertos Inclusive, também para você Que precisa de ajuda É isso aí, gente São mulheres ajudando mulheres Homens ajudando mulheres Mulheres ajudando homens E os dois ajudando crianças e idosos Então, você que tem um coração bom Já sabe o endereço Caso você não tenha notado Não tem problema No finalzinho desse bloco A gente vai fazer o possível Para passar um endereço Pelo menos Para que você possa estar entrando E colaborando com o seu próximo Bom, é mulher Mostrando o seu trabalho É mulher Trabalhando, às vezes, naquilo que não gosta Mas porque tem que levar o sustento para casa É mulher amando o que faz E você, Cláudia Mourinho O que você vai falar da sua profissão? Você se vê? Você consegue se ver fazendo outra coisa? Ou você já tem uma profissão paralela? Não, não Eu não me vejo fazendo outra coisa, não Cantar, para mim É o ar que eu respiro Eu já tenho 20 anos de carreira E tenho três Desculpa Tenho três álbuns Dois singles E quatro clipes lançados E esse ano Eu vou lançar o meu single novo Agora, se você me permite Vender um peixinho aqui A vontade, a vontade A câmera é toda sua Então, é porque eu estou com Uma série de vídeos Cada mês um vídeo novo No meu canal do YouTube É youtube.com Barra Cláudia Mourinho Oficial Se vocês puderem entrar Me seguir lá E tem todo o meu conteúdo lá Tudo o que eu falei aqui está lá Inclusive os meus três álbuns completos E assim, dizer que o tema de hoje Mulher Como é difícil às vezes para a gente Vencer dentro da carreira da gente Num mundo tão masculino O mundo da música é um mundo muito masculino Estava vendo nas fotos que estavam passando ali Teve a Elza Soares e a Chiquinha Gonzaga Duas mulheres importantíssimas para a história da música Então, eu acho que as pessoas têm que olhar o trabalho feminino Porque a nossa mão de obra é competentíssima Com certeza Você falou em Chiquinha Gonzaga, gente A mulher que revolucionou Chiquinha Gonzaga, ela meteu o pé na porta e foi entrando E a Elza também Aquela que, poxa, todo mundo olhou Mas Chiquinha foi antes Foi antes A Chiquinha foi a pioneira nisso Em que falou Não, mulher canta assim Mulher toca assim E acabou E meteu a cara no sol E a Chiquinha foi muito ousada Inclusive porque ela, quando se propõe a fazer isso Ela fala Ou abre alas que eu quero passar A gente quer passar Exatamente Hoje nós falamos isso Abram alas que nós vamos passar Isso aí A gente não quer passar, a gente vai passar Eu acho que essa temática da mulher E a mulher diante do mundo E a mulher diante da vida Das exposições Isso é tema para a vida inteira Eu acho que não existe rivalidade Eu acho que não é por aí Eu acho que a mulher tem que saber se colocar A mulher tem que saber se assumir Tem que tomar o comando da própria vida Tem uma frase muito curta Que Marguerite Orsenat É uma filósofa francesa Ela diz Eu sou apenas uma Mas há uma multidão que habita em mim Eu acho que nós mulheres somos assim Nós somos apenas uma Mas tem uma multidão dentro da gente E eu acho que é isso que é O bonito de ser mulher É sermos apenas uma Mas ao mesmo tempo sermos uma multidão Então é um assunto bastante interessante Tratar da mulher A mulher que dá a vida A mulher que trabalha em casa A mulher que trabalha na rua A mulher que impulsiona o homem Que impulsiona seus filhos, suas filhas E queremos ser exemplos E a gente trabalha machucada E trabalha doente Mas trabalha feliz Exatamente Então eu acho que isso é o que Que torna o gênero Um ser tão especial Não desfazendo dos outros Do homem Do homem não É como você falou Nós não temos que ter rivalidade Não é rivalidade Porque eu sou de acordo Que a mulher seja sensível Frágil Não é fraca As pessoas confundem fragilidade Com fraqueza Não é isso A mulher tem que ser aquela flor delicada A mulher tem que ser sensível Tem que ser romântica Tem que ser carinhosa Mas ela tem que ser firme Nas decisões a tomar Eu vou pedir que solte aqui Um vídeo Pode ser a direção Vamos lá Quando a regra é verdade Sofrer a fortuna invacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei É minha questão Virar este mundo Cravalhos de chão Não importa saber Se é terrível demais Quantas guerras Esperei de vencer Por um pouco de paz E amanhã Esse chão que eu beijei For meu leigo E perdão Vou saber se valeu Delirar E morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim A infinita frição E o mundo Vai ver uma flor Brogar Do meio possível Do chão Ai gente Arrepiou hein Arrepiou hein Essa letra é muito bonita Ela é uma música Maria Betânia gravou essa Quando a Maria Betânia canta É uma coisa fantástica A Maria Betânia Ainda mais na voz da sua mulher Eu já não tenho voz Naturalmente para cantar E atualmente Ando meio rouca Então jamais Me atreveria a cantar Mas é um texto Uma música Muito forte Que eu gosto muito De recitar Tem músicas Que são É Os compositores No momento Estão compondo Eles nem De repente Nem imaginam Né O que vai No que vai dar aquilo ali É É muito linda Mas aí acontece isso aí Na voz então Da doutora Ana Cristina Eu quero oferecer Aqui a vocês Serei breve Oferecer a vocês três E a toda mulher Que está em casa Assistindo Umas palavrinhas Bem curtinhas Que era do meu pai Que ele deixou esse legado Meu pai era compositor Era poeta Era escritor de livro Era pintor de quadros Ele era igual Bombril A minha intimidade Ele era perfeito Então vou falar Algumas palavras aqui Procurando me emocionar E ofereço a vocês Muito obrigada Muito obrigada A vitória Régia se abrindo Ao luar É o teu sorriso De amor Encantar As flores Agreste nos montes As águas frescas Das fontes Não tem A pureza E a beleza Irradiante Do teu olhar Que é Mais bonito Que as estrelas Na amplidão Do céu A brilhar A lua Inveja Teu riso As flores O teu perfume As fontes No paraíso Chorando De ciúme Estasiado A seus pés Recitava Doce oração Porque A flor Mais perfeita Tu és Tu és mulher A suprema criação Olha que bacana É de Alberto de Tena Muito bacana Muito legal Maravilhoso Ele deixou Um legado Muito grande Sabe E era um homem Que parece Entender a alma feminina Pelo que você Declamou Sim Meu pai era uma apaixonada Ele não podia nem ver Uma mulher grávida Ele falava que era O momento Mais lindo Na vida de uma mulher Quando falam Que está em estado Interessante Realmente ele falava Usa um termo certo É interessante Você sabe Que você foi falar Da mulher grávida E aí Essa música Que a Cláudia cantou Fala Não é preciso morrer Para ver Deus E nessa semana A gente comemora A semana Do mês internacional Da mulher Mas a gente sabe Que são todos os dias De todos nós Mas as mulheres São mães de nações E aí eu convido também Claro Como você citou O pastor Davi Antunes Ele também tem Uma coluna No jornal da R1 Que se chama A Bíblia como ela é Então a minha coluna É a vida como ela é E a coluna dele É a Bíblia como ela é O pastor Davi Antunes O pastor Davi Antunes Onde ele também fala Bastante sobre Esses assuntos Da perspectiva Independente Da sua religião Mas da fé Também Da fé Que faz com que a gente Tenha esse contato Com o divino E que a gente sabe Que a mulher No seu estado Seja a mãe Natural Seja a mãe Do afeto Seja a mãe De leite Seja a mulher Quando tem o seu olhar Para o outro É sempre o olhar Da mãe Do acolhimento E isso é maravilhoso Porque é uma forma Do divino De experimentar o divino É verdade Não é à toa Que papai do céu Com toda a sua sabedoria Sua grandeza Já colocou a natureza Como o quê? Estado feminino É a mãe natureza Não é o pai natureza Eu acho que vou fazer aqui Agora é agora, diretor Fazer aqui Dá um recadinho Vamos lá Pode soltar o vídeo Explicando aí em cima Vamos lá Pode soltar Eu convido a você Que há muito tempo Muito tempo Não sabe o que é um lazer A pandemia Prendeu todo mundo em casa Agora está começando a soltar Então Você tem um espaço Muito bacana Para levar a sua família É Comemorar seu aniversário A Páscoa está chegando Você pode levar a sua família Lá para curtir Nesse espaço maravilhoso Tá Muito cercado de verde Muitas piscinas Inclusive piscinas De onda É Piscinas temáticas Para seus filhos Crianças Sim Tem os Toboágua Tem Toboágua para adulto Toboágua para criança É Temos aqueles Não sei o nome Que é Parade Dá aquele carrosselzinho Pum Cai um tibum na água É uma delícia Gente É só você indo lá para ver Tem a piscina Gente Do palco Já imaginou você assistir Um show De dentro da piscina Restaurantes Maravilhosos Lanchonetes Então você não precisa mais Ir para qualquer lugar Já sabe É Paradiso Clube Então Paradiso Clube Muito obrigada Pela grande parceria Viu Obrigada mesmo É com grande honra Que eu faço Essa divulgação do Paradiso Porque realmente É um espaço maravilhoso Para toda a família Eu ia adorar cantar Para o povo na piscina É só chegar lá E falar com o responsável De marketing Eu ia adorar ouvir Na piscina O diretor artístico No caso Que trata disso Então faz contato Que você vai ver Menina É maravilhoso lá Mas voltando A doutora Ana Cristina Campelo Que também é responsável Pelo DR1 Gente Esse jornal aí maravilhoso Eu queria que você falasse Um pouquinho disso Quanto tempo que existe o DR1 Nosso jornal está fazendo Seis anos É um jornal informativo E estamos em todas as mídias É no Facebook No Instagram Até LinkedIn A gente está também Estamos agora inaugurando No Spotify Porque como fazemos lives Três vezes na semana E o Spotify Pode ser gravado Então a gente também Agora está indo para o Spotify Estamos também inaugurando Uma rádio web Do jornal DR1 O jornal DR1 Nasceu de uma impressão Que eu tinha quando criança Vendo o meu avô Mimeografar um papel E colocá-lo num barbante Para secar Aquilo era o jornal do meu avô E eu cresci com aquela ideia Falei Um dia eu vou ter um jornal Quando eu fiz 35 anos De advocacia E esse ano passado Eu fiz 40 anos de advocacia Quando eu fiz 35 anos de advocacia Gente, então ela já nasceu Batendo martelo na maternidade Pelo amor de Deus Quando eu fiz 35 anos de advocacia Eu falei O que eu estou esperando Para ter o meu jornal A advocacia já me deu Tanta coisa boa E eu estou retribuindo Fazendo um trabalho social De todo o bem Que eu recebi da advocacia Eu agora vou fazer O meu jornal Do jeito que eu imagino E aí nasceu O jornal DR1 Que conta com a colaboração Da Sabrina Campos Que está aqui conosco Do pastor Davi Antunes Que ela já falou Colunistas E vários outros colunistas É um jornal informativo O nosso slogan é Jornal DR1 Com sua cidade Seu jornal Compromisso com a verdade Então nós temos Essa pretensão De falar a verdade Agora estamos saindo Da pandemia Então estamos voltando Para os nossos Nossos canais De antigamente Que foram todos Paralisados Daqui a pouco Vai ter o retorno Do projeto Do Diário Musical Que são shows Todas as quintas-feiras Com cantores e cantoras Que a gente não vê Cantando por aí Tem vontade de ver Vai voltar Já estamos aqui Com uma delas Eu estou pegando Todos os shows aqui Só nesse programa Já estamos com a Cláudia Murim Fazendo a minha agenda Estamos também voltando Com o Baile do Diário Que é um baile Onde a gente escuta Aquelas músicas Que todo mundo gosta de ouvir Não Desfazendo das outras músicas Mas músicas Que nós gostamos de ouvir E não temos onde Escutá-las Para dançar Com os nossos maridos Com os nossos amigos Então estamos retornando A esse projeto também Então tem muita coisa boa Pela frente Estamos organizando Um network Enfim O jornal está Borbulhando De projetos O jornal Todo mês de julho E tivemos que suspender Por dois anos Por conta da pandemia Promove uma entrega De uma homenagem Chamada Brasileiro com muito orgulho Nós temos essa coluna No jornal Que são brasileiros Que nós temos Nós temos orgulho De muitos brasileiros E o nosso critério É que os brasileiros Ou brasileiras Estejam vivos Porque não quero Exemplo Não quero referência Eu quero exemplo A pessoa está viva Eu quero exemplo Exatamente Então prestigiamos Essas pessoas Entregando um prêmio Chamado Brasileiro com muito orgulho Numa festa bonita Nos meses de julho Estamos organizando Isso também Que bacana Então o jornal está assim Grávido Para falar agora Uma palavra Que acabamos de dizer Bem feminina De ideias E de projetos Para levar adiante É isso Poxa É uma pena Nosso tempo está estourado É uma pena Tudo que é bom Dura pouco Não é verdade? Eu vou pedir Ao nosso público Que não saia daí Porque no segundo bloco Temos Raíssa Cantando para você Viu? Raíssa Está sendo lançada Agora no mercado E olha Você não perde Por esperar Não sai daí não Que no segundo bloco Temos Raíssa Vamos bater um papinho Com ela E ela vai soltar A voz aqui para você Eu quero agradecer A doutora Ana Cristina Eu que agradeço A consideração Pelo pela presença Muito obrigada Para a presença Cantora Cláudia Morim Obrigada Eu que agradeço Fique a vontade De voltar quando quiser Muito obrigada E a doutora Sabrina Campos Nosso tempo estourou Infeliz Obrigada Sempre uma honra Mas eu queria ainda Que em público Que o livro Chegasse às suas mãos Está apografado por mim Pela Sabrina Espero que faça Olha Apresentão Gente Olha aqui Recebendo São cerca de 600 páginas De muita história E de muitos modelos Para você poder degustar Obrigada gente Muito obrigada Bom Agradeço a vocês Muito obrigada E parabéns Pelo mês da mulher E muito obrigada A você Que está nos assistindo Mas olha Eu vou dar um breve intervalo Mas não sai daí não Que é rapidinho A gente volta já já Com Raíssa Não sai daí não kind Motão Com Raíssa Transforme-se e conquiste o mercado de trabalho através da melhor educação à distância do Brasil segundo o MEC e da mais avançada tecnologia da única instituição de ensino superior do Brasil a conquistar o prêmio de melhor do mundo em visão e inovação. Uniceusmar, a melhor educação à distância do Brasil. Não é tranquilo, sim. Deu ruim no seu sistema hidráulico de ralo ou esgoto? Ligue imediatamente para a Desentupidora Guanabara. Atuamos com os melhores profissionais para efetuar o serviço de forma eficiente e rápida. Fazemos serviços de desentupimento de gordura de coluna, esgotos, águas pluviais, tanques e redes, utilizando máquina eletromecânica e cabos de aço. Oferecemos garantia de 30 dias para trabalhos realizados em ralos de boxe, cozinhas, pias e vasos sanitários. Dispomos de uma moderna frota de caminhões vacuos sugadores de alta capacidade e pouco ruído, além de veículos aparelhados com todo um arsenal de equipamentos para desobstrução em residências, comércio, indústrias ou sítios. Atendemos 24 horas por dia, inclusive nos feriados. Se deu problema na sua rede de esgoto, ligue agora mesmo, Desentupidora Guanabara, 0 operadora 21 999146940, 996469439. Aceitamos todos os cartões de créditos. Já tem o local para se divertir com a sua família neste verão? Ainda não? Paradiso Clube, em Nova Iguaçu, único parque aquático com piscinas de ondas da Baixada Fluminense. São 242 mil metros quadrados, com 8 piscinas, academia de ginástica, 40 churrasqueiras, quadras esportivas, salão de festas e muito mais. É o maior complexo de lazer da Baixada Fluminense. Sua família merece um lugar assim. A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas de independências, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store. Bem, gente, estamos de volta com o programa Você em Foco. E eu estou aqui mais uma vez te agradecendo por estar conosco até aqui. Muito obrigada a você que está nos acompanhando de todas essas TVs que nós citamos no início do programa. Muito obrigada. E lembrando que nós estamos entrando também pela TV Internacional. Isso aí, para Brasil, Angola e Portugal. Então, você já sabe, é só estar acompanhando nas redes sociais para saber os dias e horários. Aqui no Brasil, é toda sexta-feira, às 4 horas e depois também às 6 da tarde. 4 da tarde e 6 da tarde. Muito obrigada pela audiência. Bem, eu quero agradecer também a nossa grande parceira, essa Universidade Unicesumar. Transforme-se e conquiste o mercado de trabalho através da melhor educação à distância do Brasil segundo o MEC. E da mais avançada tecnologia, da única instituição de ensino superior do Brasil a conquistar o prêmio de melhor do mundo em visão e inovação. Unicesumar, a melhor educação à distância do Brasil. Mas é tudo isso. Então, você já sabe, né? Então, quer se tornar um profissional de verdade? Unicesumar, com o precinho que cabe no seu bolso. Bom, muito obrigada a Unicesumar, muito obrigada a você por estar até aqui. E agora eu quero agradecer a ela, a nossa cantora, que vai abrilhantar esse segundo bloco, como prometido, Raíssa Escanfela. Unicesumar, muito obrigada a você por estar aqui. 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 Unicesumar, muito obrigada a você. Unicesumar, muito obrigada a você por estar aqui. Unicesumar, muito obrigada a você por estar aqui. Unicesumar, muito obrigada a você por estar aqui. Não sei. Não sabe? Nunca pesquisei, mas parece ser portugal ou espanhol. Não faço a minha ideia. Cara, você é tão jovem. Olhando para você assim, eu fico imaginando. Você é bem jovem. Você já canta há quanto tempo? Ah, desde pequena, né? Desde mais nova, né? Porque pequena eu já sou. Eu fico imaginando de onde sai tanta voz, gente. O boca vai ser toda mignonzinha, toda miudinha. E quando abre a boca, sai tudo daí de dentro. Produção de quem, essa música? Lael Rodrigues, né? Tinha que ser. Ai, Lael Rodrigues. Mandando muito bem no iCos Music. Você aí que tem uma música. Está precisando de um arranjador, de um produtor musical. Gente, entre em contato aí com a iCos Music. É só entrar nas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura, né? A iCos Music. E você vai se dar muito bem. É claro que tem a assessoria também da Razarte Digital, não é isso? Exato. Isso. E você, tem quanto tempo que você falou? Tem desde pequenininha que você canta? Mais na idade. Mas desde quantos anos, mais ou menos, que você canta? Ah, cinco aninhos. Tem até vídeo de eu cantando com cinco aninhos, cantando Aline Barbos até. Ah, tá. Agora estou entendendo. A sua grande escola de música foi a igreja. Com certeza. É. A igreja, gente, tem isso também. Além dos tantos benefícios, todos os benefícios, né? Que ela traz para a vida da gente. Tem isso. Eu conheço gente que não cantava nem parabéns para você. Hoje vai lá, né? No grupo de louvor, gente, parece... E canta para caramba. E você manda muito bem. Você vem de família também? De cantores? De músicos? Não, não. Isso é dom mesmo do Senhor. Então, na sua família, é só você quem canta? Sim, sim, sim. É mesmo? E você falou que começou cantando Aline Barbos. Você pode dar uma palinha, só um trechinho pequenininho de qualquer música que você queira. Não tem pronúncia se é Aline Barbos, a que você se sentir mais confortável. Quando eu digo um trechinho, é só aquela partezinha do refrão mesmo. Pode fazer isso? Posso, sim. Olharei para o alto, de onde vem socorro? E é firme na rocha, que eu terei vitória. Eu olharei para o céu, de onde vem a benção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és. Meu Deus. Gente, a menina brinca com a voz. Ela brinca com o gogó. O que você tem aí nessa garganta, menina? O que você tem aí, cara? Não. Que coisa maravilhosa. Está vendo, gente? Agora é aquele famoso bordão. Cabe aqui. Quem sabe faz ao vivo. Olha, a capela. A capela. Eu vou pedir umas fotos e você tem todo o conforto de comentar em cima, tá bom? Olha lá. Quem são? Minha mamãe. Um beijo para ela. Te amo. Ah, responsável por essa bela cantora. Muito bonita. Jovem também, sua mãe, né? Ela é bem jovem. Ah, minha irmã. Só uma que é irmã ou as duas? Sou eu. Ah, uma é você? E outra é minha irmã mais boa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Essa é você? Sim, sou eu. Que gracinha. Eu acho que eu tinha uns oito anos, né? Oito aninhos. Essa é minha irmã mais velha e minha irmã mais novinha. Essa ali do canto sou eu. Que coisa mais linda. Olha. Dentinho de leite ainda, né? Ah, meu avô. Ainda tem vovô? Não. Ele agora está morando do céu. Mas ele é minha inspiração para que eu possa continuar. Só aí mesmo. Sem chorar. Olha, família linda. Sim, minhas irmãs e minha mãe. Família grande, né? Família bonita. Sim, só de mulher. É mesmo, olha. Só de mulher. Mesma mulher. Só de mulher. Trago aqui uma família só de mulheres. Muito show, muito show. Tem mais fatos? Não? Acabou? Acabou. Parabéns pela sua família linda. Obrigada. Parabéns. Quer dizer que você tem três irmãs. Duas. Você tem duas irmãs. Estão descontando comigo três. Não, então é. Sua mãe teve, no caso, três filhas. Isso, isso. Três filhas. E escadinha, né? Pelo que eu pude perceber, né? Sim, sim. A mais velha que deve ter uma idade, uma distância maior. Ela tem 24 anos. Ela parece ter uma distância maior que você. Aí depois dela vem você. E depois vem a caçulinha. E quero mandar um beijo para as duas. Amo vocês, Larissa e Laíssa. Bacana, que bacana. É, você está congregando agora em alguma igreja. Sim, sim. Suponho. Em qual igreja que você está? É, Igreja Semendo Vida, Ministério Manaim. E desde já quero mandar um beijo para o meu pastor Edmilson Esteves. Um beijão para você. Que bonitinha. Olha, tem alguém aqui que está mandando um recadinho para você. Vamos assistir? Vamos. Oi, filhota. Mamãe está dando uma passadinha aqui para dizer o quanto eu me sinto orgulhosa de ser sua mãe. E de te ter como filha, tá? Como eu te chamo, Estrelinha de Jesus. E fala de você um pouquinho. Assim, você lembra daquela vez, tem muitos anos, você devia ter seus 5, 6 aninhos, que você já cantava para mamãe. E das vezes que eu me sentia entristecida, eu pedia, eu deitava na cama e pedia para você começar a cantar para mim. E você começava a louvar e adorar. E ali eu já ficava bem, né? Como até hoje, né? Porque o seu louvor chega ao coração da mamãe. E eu sou sua fã número 1. Né? E dizer que eu te amo demais. E que Deus é com a gente. Tá bom? E a mamãe vai estar sempre aqui, lutando por você e com você, tá bom? E eu te amo demais, minha filha. Faz bonito para Jesus, tá? Que a mamãe vai estar aqui. Nossa! Ai, gente, que coisa mais linda! Foi surpresa, né? Surpresa. Que palavras lindas, né? A palavra de mãe sempre é doce. Palavra de mãe sempre é doce, né? E ela lembrou de quando você tinha cinco aninhos, olha só. Que você louvando fazia ela se sentir melhor. E você tem noção de como você faz muitas pessoas se sentirem melhor quando você está louvando lá na igreja? Você imagina? Você pensa nisso? Na verdade, eu tenho certeza que, através do meu louvor, muitas pessoas são alcançadas. E eu agradeço muito a Deus por isso, porque esse sempre foi o meu sonho. Que, através do meu louvor, as pessoas venham ser alcançadas e venham aceitar Jesus como seu único salvador. Até porque Ele é o único caminho, né? Então, é isso aí. Então, agora eu vou pedir que solte mais uma pessoa falando com você. Vamos lá? Oi, Raíssa. Boa tarde, filha do coração. Quero te dizer que eu me sinto muito orgulhoso por ter você em minha vida. Você é uma garota especial. E eu sei que quando você agarra alguma coisa para fazer, você faz com força. Porque você tem uma personalidade muito forte, né? Isso eu admiro demais, isso em você. Que Deus te abençoe. E fique tranquilo que nós estamos junto com você nessa. Fica com Deus e que Deus muito te abençoe. Eu padrasto. Você é padrasto, né? Sim, sim. Delícia, né? Ouvir essas coisas. Muito lindo, muito bom. Muito bom. Bem gratificante. Bom, eu vou pedir aqui só um instantinho para dar um recadinho aqui, tá? E a gente volta a conversar. Eu quero falar com você, tá? Você mesmo que tem o sonho de montar sua banda, seu grupo. Ou mesmo seguir carreira solo. Então, eu estou falando de Ebenezer e Instrumentos Musicais. Ebenezer e Instrumentos Musicais tem tudo o que você precisa. Se tratando de instrumentos musicais, acessórios, plugues. É, lá você encontra os melhores microfones, cabos. O que você precisar realmente, se tratando de música. Olha, e tem também instrumentos para a igreja em preços especiais. Ebenezer e Instrumentos Musicais. Um beijo no coração. Muito obrigada pela parceria. Bom, vamos voltar o nosso papo aqui. E segura o coração que tem mais alguém querendo falar com você. Vamos lá? Pode soltar o vídeo. O Raíssa Barra do Senhor Jesus, tudo bem? Pastor Edmilson, quem nos fala? Tudo bem? Raíssa, que o Senhor venha fazer você galgar novos caminhos. Que o nome do Senhor venha ser glorificado na tua vida. Nessa nova trajetória que você está vivendo. Eu tenho certeza absoluta, Raíssa. Deus vai soprar o seu nome nessa nação. Você vai pisar em terras ainda muito distantes. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Eu tenho certeza plena. Que o que Deus está fazendo aqui na tua vida vai ser motivo de testemunhos em muitos lugares. Você vai levantar vidas. Deus vai te usar como instrumento forte nessa terra. Para poder levantar vidas de calabouço. Para poder levantar pessoas de dentro de um buraco. Eu glorifico muito a Deus pela tua vida. Leiva a vida do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz de Deus. É um bracinho muito grande. Tem você nesse lindo ministério. E vê o seu sucesso. Graças e paz. Uau! Meu pastor, gente. Muita bênção. Lindo, né? Então, você... Agora, você... Quando você pensa em cantar... Eu não sei quem te deu essa primeira oportunidade a você. De estar gravando. De estar produzindo você. Mas, eu acho que a gente... Quando a gente pensa... Poxa, estou realizando um sonho. A gente pensa naquele que nos ajudou, não é verdade? É claro que abaixo de Deus, né? Então, preste atenção nesse VT. Olá, gente. Olha, aqui. Estou aqui no estúdio. Quero falar de uma pessoa muito especial aqui para a produtora Icoz Music. Isso? Raíssa Esquenfera. Conheci a Raíssa no festival. E, a partir dali, comecei a conhecer o interior e o sonho dela. A Raíssa sempre traz alegria. Traz segurança. E traz muita paz nos ambientes onde ela frequenta. Foi assim também aqui no estúdio Icoz Music comigo. Tive a oportunidade de produzir a Raíssa. E ela está lançando, está lançando algumas músicas que fazem parte do meu repertório como compositor. Olha, Raíssa, quero falar para você que você é o futuro dessa nação, do segmento gospel. Tá, Raíssa? Olha, Deus tem um projeto contigo. Ele tem um ministério nas suas mãos, onde a sua mãe lutou muito para que você consiga se desenvolver nesse ministério. Entenda que você é a voz profética dessa nação. Então, Raíssa, eu quero adivisar para você muito sucesso, muita alegria. É o que eu desejo para você, tá? Deus abençoe. Um abraço aí, velhinha. Até mais. Um beijo, produtor. Muito obrigada por tudo. Nael Rodrigues, obrigada. Um beijão no teu coração. Nael Rodrigues é um grande produtor, maestro. Ele faz muitos artistas, encaminha muitos artistas para essa carreira na música. Não só gospel, mas também a música secular. Ele tem uma história com muitos artistas que hoje estão famosos. Eu não vou citar nomes, mas cantores de nome famosos. Então, você, como eu falei ainda há pouco, já sabe. É só procurar lá no Instagram, a Ecos Music e a sua assessoria, que é a Arrasarte Digital, viu? Que hoje é responsável pela Raíssa Escanfela. Raíssa, o que você diria agora para a gente encerrar o nosso bloco? Já chegou no final, estamos com o tempo contado. O que você diria para esses jovens que têm o sonho de trabalhar no Ministério de Louvor, trabalhar para Jesus? O que você diria, qual recadinho você daria olhando para a sua câmera? Então, eu desejo muita força, fé e que orem muito, porque só Deus sabe o quanto eu orei para me chegar até aqui. E o sonho que eu quero também realizar. Então, eu desejo a esses jovens muita força, muita fé e que orem muito, jejuem pelo seu propósito, porque tem coisas na nossa vida que só é necessário, que só, na verdade, só acontece se orar e se jejuar. Então, muita oração e muito jejum. É isso aí. Bem, eu vou pedir à Raíssa que permaneça aqui, porque agora nós temos aquele momento que é 15 Minutos com Larena. É um quadro, gente, novo. Estamos estreando hoje. Os 15 Minutos com Larena, eu vou pedir a você que você aguarde aqui ainda nos estúdios para que você me ajude a encerrar o programa com sua voz poderosa. Pode ser? É isso aí agora. Agora, eu recebo com muita honra a ela, a Alexandra Larena. Pega um microfonezinho aqui. Deixa eu pegar um microfonezinho aqui. Ops! Obrigada! Então, está ligado o seu microfone? Olá! Está funcionando? Está. Agora sim. Coisas que acontecem. Natural. O programa de gravação ao vivo é assim, não é? É verdade. Está começando agora, 15 Minutos com Larena. Eu agradeço a sua companhia, que está aí do outro lado da telinha. E, Belinha, estamos no mês de março. Parabéns, minha amiga, mulher incrível. Eu que tenho que parabenizar o espetáculo de mulher, gente. Ah, Belinha, nós somos todas as mulheres. Da planta do pé. Todas as mulheres são únicas, né? E nós merecemos todas as homenagens. Sabe, a mulher é linda, é? Tudo que os homens fazem para a gente ficar feliz, nós merecemos sim. Mas não só no dia 8, né? Que se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Mas o ano todo, todos os meses, todos os dias. Não é verdade? Verdade. E o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de fazer uma observação que não é só receber aquele buquê lindo, perfumado de flores, não é só receber aqueles mimos. Não. É uma data para a gente refletir. Nós precisamos ter a consciência dessa luta histórica que tem atrás dessa data, né? Que representa lutas e conquistas sociais de mulheres de todo o mundo. Vocês acreditam que até 1932 a mulher não votava? É verdade, né? Ainda bem que pegamos uma época diferente, né? É verdade. Agora, Belinha, parece até surreal a gente falar isso em pleno ano que a gente está vivendo. Mas, até 1943, a mulher, para trabalhar, precisava da autorização do marido. Você já imaginou? Você quer trabalhar, você mulher, né? Cheia de disposição, inteligente. Pois é. Precisar de pegar uma autorização com o marido para que ele possa permitir que você... Permitir que você trabalhe. Olha que absurdo. Isso. Inclusive, contas em banco, né? Contas no banco. A mulher também não podia abrir. E hoje a gente é bombardeado diariamente com aquelas mensagens, né? Oferecendo cartão de crédito, ligações que a gente não aguenta mais. Então, para você ver a importância dessa data. É uma data para a gente se conscientizar, para a gente buscar. Porque já conquistamos muito, mas ainda há muito o que conquistar. Está bom? Você concorda? Exato, claro. Com certeza. Número, gênero e grau. É, Nessa, a gente vai começar a enumerar aqui o que a gente precisa conquistar e a gente vai ver que ainda é um caminho muito longo. E isso se deve a essa tal sociedade patriarcal que deixou raízes, sabe? Desde a época do Brasil colônia, né? Onde, na sociedade patriarcal, o homem é que tem o poder. Ele tem o controle, ele tem a manutenção. Ele é o chefe da família. Ele é o chefe, né? Essa frase eu ouvia muito quando era criança, gente. Como eu ouvia isso? Aquela imagem do super-homem, ele é o herói, ele é o super-homem, ele é o Batman, ele é o Homem-Aranha, entendeu? E nós, mulheres, acabamos absorvendo isso, né? E aceitando, né? É, para a gente é natural, né? Mulher pode ficar o dia inteiro cuidando da casa, lavando louça, né? E eu tenho que dar os parabéns às mulheres, né? Que conseguiram a sua independência profissional através do seu trabalho. Aquelas mulheres que tiveram ascensão à política, né? Através, entendeu? São mulheres verdadeiramente empoderadas, independentes de governo, que não é isso que a gente está falando de governo, mas a gente está falando de ousadia. Ousadia. Porque a mulher, ela precisa ser reconhecida na sociedade, porque as mulheres, elas são guerreiras, são valentes, só as mulheres sabem os problemas que elas enfrentam diariamente, os obstáculos que elas superam. Então, a gente precisa dar os parabéns a todas as mulheres, certo? Exatamente, exatamente. Só enfatizando o que você está falando em relação às mulheres, eu vejo bem assim, que as profissões, toda ela, toda, toda profissão, eu acho que ela foi reunida, em um ser só, chamado mulher. Se você observar bem, a mulher é um pouco médica, ela é um pouco enfermeira. Um filho ou o próprio marido sente alguma coisa, ela corre para fazer um chá, ela corre para atender um filho que está de madrugada passando mal, ela é uma emergência. A mulher também é médica. Além de médica, ela é professora. Ela é professora. Ela é cozinheira, é lavadeira, é passadeira. Hoje, mulher é motorista de ônibus. Mulher trabalha duro no dia a dia, não é só dentro de casa, fora de casa também. E tem que ser reconhecida, não é verdade? A mulher precisa ser reconhecida e a gente ainda tem muitos direitos sociais a ser conquistado. A igualdade de gênero, o homem ainda está ganhando mais do que a mulher, independente de sua competência. Ainda é um desafio as mulheres entrarem em alguns segmentos profissionais. A gente tem que meter literalmente o pé na porta e mostrar a nossa competência, mostrar que estamos capazes de exercer aquele cargo ou profissão. Então, isso é um obstáculo que a mulher, infelizmente, ainda sofre no nosso país. Mas eu acredito que todo esclarecimento que a gente vem buscando, hoje, com a internet, a informação está aí, 24 horas a todo tempo, mundialmente, a globalização. Então, fica muito mais fácil da mulher perceber o seu papel dentro da sociedade. A mulher é responsável também pelo futuro do nosso país. É, e eu quero falar para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, todas, todas, você, que toda semana tem uma gravação nova do quadro 15 Minutos com a Arena. A partir de hoje, a estreia hoje ainda está um pouco fria, um pouco crua, sem muito conteúdo. Apesar de tudo que ela falou aqui, só veio preencher você na sua casa, para você tomar a sua autoestima. Mas, a Arena parece que trouxe alguma coisa para mostrar para a gente, não é? É, porque o quadro 15 Minutos com a Arena, você também pode participar. Você participa através do WhatsApp, vai aparecer aí na sua telinha, que é o DDD 2199-326-2114. Você pode deixar a sua sugestão, deixar um recadinho, uma crítica, um elogio, ou até mesmo aquela declaração de amor para a pessoa amada, não é? E a gente vai mostrar aqui no programa. Inclusive, produção, tem aí um recado do João Batista. João Batista é do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Solta aí, produção. Vamos olhar para aqui? Vamos olhar. Quero parabenizar o Rio Internacional da Mulher, o meu país, a minha esposa, a empregada doméstica, e todas as mulheres que tenham paz, tenham luz, tenham brilho. Muito obrigado para o seu dia. Parabéns. É isso aí, João Batista. Parabéns. Que uma honragem, viu? Que legal. É, ele está homenageando as pessoas. Já temos um homenageando. É isso aí. Agora, e Belinha, tem uma mensagem do Rodrigo Santos da Costa, de São João de Miriti, que está se declarando a sua esposa, Andréia. Eles estão juntos há 18 anos. Olha, olha o clima. Andréia, algumas pessoas passam a vida toda esperando por um amor. A vida me deu você. Andréia, você transformou a minha vida com o seu amor e me deu filhos maravilhosos. Te amo. Que lindo, né? Uau! Ai, Belinha! Belinha! Que declaração linda! Você é romântica, Belinha? Muito. Muito, né? Muita coisa. Eu acho que toda mulher é romântica também, né? É. Eu acho que isso é muito importante. Então, você pode também mandar a sua declaração de amor, aquela sugestão, participar, tá bom? Eu estarei aqui, ó, pra poder colocar a sua imagem, entendeu? O seu recadinho. Até mesmo aquela denúncia. Você pode mandar que a gente cobra aqui, mostra e cobra aqui das autoridades, tá bom? Pode contar com o Grupo Larena. Vai ser a sua voz, ok? Agora, quando a pessoa quiser mandar uma mensagem ou qualquer coisa, uma declaração, qualquer coisa, pra quem que ela manda? Pra onde? É pelo WhatsApp do 15 Minutos com Larena. Eu acredito que vai estar aí na tela o DDD21993262114. Mas, se não tiver na tela, você pode repetir. Vai lá. DDD21993262114. Já sabe, né? Então, você já sabe. O coração bateu fome. Quer falar com alguém do seu amor, do seu carinho? Então, já sabe. É só entrar em contato com... DDD21993262114. Exatamente. Faça a sua declaração de amor, faça a sua denúncia, mande aquela mensagem, uma opinião, uma crítica, uma sugestão, o que você quiser pra este contato, viu? Larena, eu tô muito orgulhosa em estar com você aqui, dividindo o programa, em especial o teu quadro, 15 Minutos com Larena. Gente, todo programa, você em foco, ela vai estar sempre com um tema, sempre com mensagens, novidades, trazendo muita coisa bacana do dia a dia, tá? A sua crítica vai ser lida no ar, os seus parabéns, o que você falar aí vai estar aqui, tá bom? O que não der tempo de falar na mesma, porque a gente recebe muito, né? Sim. O que não der tempo de falar num só quadro, ela bota pro outro. Tem mais alguma pérola aí? Olha só, Belinha, a gente tá passando um processo muito importante, que parece que a pandemia está chegando ao fim, né? Então, você vê aí, o nosso governador já deu poderes aos prefeitos de suas cidades pra ver o momento certo, né, de liberar o uso de máscaras de proteção, né? O nosso querido prefeito Eduardo Paes foi o primeiro, né, a ter essa iniciativa. Eu acho um pouco precoce, né? A gente vê as pessoas aí na rua como se nada estivesse acontecendo. Eu acho bom, né, a gente precisa voltar, né, a nossas atividades, ter uma vida normal, mas não vamos se precipitar, até porque ainda existe ainda um critério médico que ainda há controvérsias, entendeu? Então, pelo menos o álcool gel, evitar, né, corrimão na rua, paredes, entendeu? Um ônibus, BRT, metrô. Exatamente. Vamos evitar, vamos manter aquela noção de cuidado, né, que a gente viveu. E aí, pessoal, né, tudo que é OMS desde o início vem recomendando, essas determinações a gente tem que continuar cumprindo, gente, porque, olha, deixa passar o carnaval, né? Se a gente relaxar agora, a gente vai ver depois, deixa passar o mês de abril, aí a gente vai ver o resultado disso tudo. Então, vamos nos cuidar, nos resguardar, nos cuidar por amor a nós mesmos e por amor ao próximo, né? Lorena. Fala, amor. O quadro chegou no final. Chegou no final. É, mas semana que vem, né, esse quadro vai ficar a semana inteira reprisando, tá? Todo dia, até a próxima gravação, que ela vem com mais pautas, com mais detalhes, com mais pérolas para você. Agora a gente vai encerrar com a cantora Raíssa. Ai, Raíssa é maravilhosa, né? Eu vou sentar aqui, você senta no meu sofá vermelho, vamos trocar de lugar. Por favor, jamais faria isso, Belinha. Que isso, olha só, gente. Então, vamos lá. Eu vou anunciar para você em primeira mão. Primeiramente, quero te agradecer, viu? Por ter ficado até aqui. Muito obrigada, Lorena. Eu que agradeço. Esse reloginho vai sempre tocar no encerramento do seu quadro. Obrigada. Hoje, em especial por ser o mês da mulher, o dia que nós estamos dedicando a mulher, vamos encerrar com a música da Raíssa, ok? Aleluia. Então, vamos lá? Vamos tentar para recebê-la? Bom, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Fique com a programação do Canal TV Rio. E eu convido que entre no nosso palco aqui do Você em Foco, ela, Raíssa Escanfela, que já vai entrar cantando. Podem me acusar e falar de mim, ou até duvidar da minha adoração. Lutas vão e vêm, mas toda tempestade tem um fim e certo brilhará o sol. Eu já decidi, sem limitações, expressar-te o meu louvor e me entregar. Não falhou, jamais me fez adorador. Espírito, te adorarei. Abro mão de tudo aqui, contigo e pro céu, continuarei te adorando. Eu decidi, sem limitações, expressar-te o meu louvor. E me entregar, sem limitações, expressar-te o meu louvor. Não falhou, jamais me fez adorador. Em espírito, te adorarei. Abro mão de tudo aqui, pra contigo e pro céu, continuarei te adorando. Leva-me onde anjos, arcântios e serapins te adoram, te louvam. Te adoram, te adoram, pra sempre e sempre não falhar. Eu decidi, sem limitações, expressar-te o meu louvor. E procurar, continue adorando Santo, Santo, Aleluia Continue adorando Santo, Aleluia